Teve troca de comando na primeira companhia do Corpo de Bombeiros de São Mateus. Quem tem as informações é o J. Barbosa. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio! Tudo bem? Olha, trazendo as informações aqui de São Mateus e região, a cerimônia foi na manhã desta quarta-feira, com a participação de empresários, autoridades do Estado e também do município. Após 12 anos à frente da primeira companhia do Corpo de Bombeiros de São Mateus, o Major Sartório, agora Tenente-Coronel, deixa o comando para assumir o 2º Batalhão em Linhares. Ele falou sobre o período em que esteve no comando da corporação. A gente deu um salto na condição de trabalho aqui no município de São Mateus, que eu voltei a trabalhar aqui no dia 31 de março de 2011. Ainda era a terceira companhia do 2º Batalhão. E aí deu um salto nas condições de trabalho, um quartel, que nós já estamos usando há praticamente sete anos de inaugurado, de uso. Fizemos também aqui, idealizamos uma viatura de combate a incêndio florestal, que hoje é uma realidade. Nós, na época, procuramos o doutor Jorge Silva, que era deputado federal, e ele designou uma emenda parlamentar, que hoje já é uma realidade na prestação de serviço, otimizando os trabalhos, diminuindo o esforço físico do bombeiro e aumentando o número de ocorrências atendidas, facilitando. Esforço que a gente está tentando também levar para outros quartéis, mas que não está fácil, mas não tem tarefa fácil. Tudo são desafios, são momentos, mas nós estamos aí. Acho que assim, com o sentimento de dever cumprido. O tenente-coronel Sartório recebeu várias homenagens pelos serviços prestados em São Mateus. Agradecimento aos munícipes, aos amigos empresários que nos socorreram em diversos momentos, sempre pensando na pessoa que estava em dificuldade, ou então assim, para preservar um patrimônio físico ou ambiental. Então, diversos amigos, diversas empresas, até um pecado de minha parte começar a citar, depois eu não relato nomes, e eu não gostaria de cometer, mas muita, muita gratidão. Muita gratidão e agradecimento. O major Ramon Mavigeschi assumiu o comando da primeira companhia e prometeu dar continuidade ao trabalho e manter o bom relacionamento com a sociedade mateense. É uma fase que a gente começa pegando um trabalho que já havia desenvolvido há 12 anos em São Mateus, que é um trabalho do tenente-coronel Sartório. Então, o nosso trabalho principal é manter essa boa construção que ele fez ao longo de 12 anos. Lógico que novas emergências vão surgir, novas ocorrências vão acontecer e com isso a gente naturalmente vai evoluir o nosso serviço. O que a gente aprende mesmo é com o atendimento. E basicamente é manter o trabalho bem feito e não deixar essa peteca cair, que foi muito bem feito. Alguma novidade? Alguma coisa a falar à população de São Mateus? O Corpo de Bombeiros, São Mateus e qualquer município do estado do Espírito Santo vai estar sempre cumprindo, fazendo o seu melhor, sua missão, que é vidas alheias e riqueza salvar. Então, estaremos aqui juntos, pelo tempo que a gente ficar por aqui. Sou residente de Vitória do Espírito Santo, mas pelo tempo que a gente estiver por aqui a gente vai fazer o melhor e pode contar com a gente, com o quartel Edição Mateus.